Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego Eu tô um CD de Maturitech Mas depois eu me nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de me ensinar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as bandidas E ir na sala Branc, 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 Bahia, gravações Vou negando as aparências, distração das evidências Mas pra que viver fingindo se eu não posso me enganar, meu coração Eu sei que te amo Chega de mentir Eu tô um CD de Maturitech Mandando as mentais Eu quero mais de tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero de você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer dizer Obrigado Brasil Eu tô um CD de Maturitech Mandando as mentais M1 aí por mim Ei, deixa essa é uma canção Deixa essa é uma canção Subir Vamos pro amigo lá Toda a família Pelossa Em Natal e por Rastolos Lígia Pelossa Eu tô um CD de Maturitech Não precisa falar mais nada Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que já estou em suas mãos Mas não posso imaginar No que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me dependo de você Mas eu tô um CD de Maturitech O homem é bom Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu faço a canção Mas a verdade é que eu sou louco com você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar das aparências E só só das evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso me enganar Meu coração Sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Eu tô um CD de Maturitech Mandando as metais Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Alô, Pedal do Mix E o Chico Vamos ao vivo lá Toda a família Peloça Em Natal e por Rastolos Lígia Peloça Eu tô um CD de Maturitech Não precisa falar mais nada Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar que já estou em suas mãos Mas não posso imaginar Do que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me dependo de você Mas eu tô um CD de Maturitech O homem é bom Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois você faz essa canção Mas a verdade é que eu sou louco com você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as mãos, amiga E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar das aparências E só são das evidências Não traguei viver fingindo Se eu não posso me enganar Meu coração Sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Eu tô um CD de Maturitech Mandando as metais Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer me crer Pra mim Alô, pedal do VIX E o Chico E toda a galera lá de Cajazeiras Paraíba Elton, CD de Maturitech Mandando as metais Uma nova noite de sono E a sair Procurando emoções diferentes E depois de algum tempo Parar Curioso por certo Um ambiente Onde muitos tentavam encontrar O amor Tua troca de olhar Na galeria do amor é assim Muita gente à procura de gente A galeria do amor é assim Um lugar de emoções diferentes Onde a gente Que a gente se entende Onde pode se amar Livremente Uma noite de sono E a sair Eu tô um CD de Maturitech Mandando as metais Eu gostei de um lugar Que eu buscava A galeria do amor Me acolheu De melhor do que eu mesmo Esperava Hoje eu tenho Pra onde fugir Quando a insônia Se apossa de mim A galeria do amor é assim Muita gente À procura de gente A galeria do amor é assim Um lugar de emoções Diferente Onde a gente Que a gente se entende Onde pode se amar Livremente Onde a gente Que a gente se entende Onde pode se amar Maturitech Mandando as metais Livremente Alô chefe E eu tenho que a senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Eu tô um CD de Baturité Mandando as medalhas Os que tem E volta essa vez Barra esse Luiz, esse Luiz Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só um bom abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Tem uma palhosa no canto da cega Será nosso abrigo Branco, 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 branco E Bahia, gravações Traz o que é seu e vem correndo Eu tô um CD de Baturité Mandando as medalhas Aqui é pequeno Eu tô um CD de Baturité Tenho uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Senhorita, vem morar comigo Senhorita, vem morar comigo Senhorita, vem morar comigo Senhorita, comigo Quero dormir para não ver O nome dele é Netão Outro homem Gêmeos Rodas Bado Césio Em meu lugar Eu tô um CD de Baturité Mandando as melhores Pra todos os meus amigos de bar Que estão em casa Nesse momento Profilme transmitindo Nossa live ao vivo Toda equipe Meus amigos de bar Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Quero me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Eles dá com saudade Correndo de vontade Querendo me amar Suspendo a saireira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me beber dar de amor E aí nos braços Seu O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Se eu vejo que enlouquece Manda de baixão Elton CD de Baturité Mandando as melhores Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Quero me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Eles dá com saudade Correndo de vontade Quero me desculpar Alô, meu amigo É Jonathan Suspendo a saireira Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me beber dar de amor Cair nos braços E aí nos braços Nosso caso é pura emoção A dor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu corpo tem calor E me aquece Seu corpo tem calor E me aquece Manda de baixão Mandando com as melhores Ainda te amo Elton CD de Baturité Mandando as melhores Sérgio Natal Branc, 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 Branc Branc e Bahia Gravações Pra todas as Dama de vermelho Do Brasil E a som Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Tote Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela saibará dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume E ela deixando o salão Alô, Eros Elton CD de Baturité Mandando as melhores Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela nasce Em vida da tristeza Traga mais Sua garrava Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Alô, Bruno Odonto O homem que não gosta de alô Bruno Odonto Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume E ela deixa no salão E a som a mim Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela Alô, Gelbano C10 Eu dou um CD de Baturité Mandando as melhores Traga mais Sua garrava Eu já vou me embriagar Quero dormir para não ver Essa aqui vai Vai pros coros de plantão Isso aqui é isso Sente aqui comigo Eu dou um CD de Baturité Mandando as melhores É hora de abrir o jogo Nosso amor Nosso amor está livre de água abaixo Se deixar virar relato Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinho já me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já não vê Você se esqueceu Se esqueceu que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar Mandando as melhores E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar golinho Pra ver se ver o bom Ainda a dia Valeu Luiz Obrigado Brasil Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se descer virar relaxo Demorava pra pagar o fogo Se descer virar relaxo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Você só vai tomar banho sozinha Por isso exige uma explicação Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Eu já fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora Se vai embora Se vai embora Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida Que pare de uma vez Fez esse delírio Talvez Você precise usar com o lírio Pra perceber no mar Noventa e seis FM Êndio Ciredino em Nioh Branc, 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 Branc Bahia Gravações Vagre Filho lá em Fortaleza Comecei agora Você pode relirar no mundo E não vai achar Eu tô em CD de Baturité Mandando as medalhas Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma seda louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Eu duvido Do calor dessa cama Eu duvido Eu duvido Em seu sonho não chama por mim Acredito Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo choveu Acredito que toda briga de amor é assim Alvi! Pega a cachaça, pega a cachaça! Eu tô um CD de Baturité Mandando as melhores E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo em como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Você danou quem ouviu e te derrubou Se duvido também que está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Você Eu duvido 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 É o Tom Cede de Baturité Mandando as mentais O nome dele é Rafael Pofio Rafael tá ficando Pofio de novo, hein? Rafael Pofio mesmo Homem da banda Valendo É o Tom Cede de Baturité Mandando as mentais Se não fosse meu ciúme Eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho Cê não tava aí sofrendo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer mas não consigo E você aí chorando Louca pra voltar comigo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim Sabe aquele cara que trabalha com você Sei que é só um amigo E que não tem nada a ver Mas quando vi beijando o seu rosto Achei que era muita intimidade Com meu gosto Sabe que eu não gosto E mesmo assim Não faz nada É isso que me mata Mesmo conhecendo esse meu jeito Tão marrendo Parece que não pensa e me provoca Sabe que eu sou ciúme É o Tom Cede de Baturité Mandando as mentais Se não fosse meu ciúme Eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho Cê não tava aí sofrendo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer mas não consigo E você aí chorando Louca pra voltar comigo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim Mas quando vi beijando o seu rosto Achei que era muita intimidade Pro meu gosto Sabe que não gosta E mesmo assim Mesmo assim Não faz nada É isso que me mata Mesmo conhecendo esse meu jeito Tão marrendo Parece que não pensa e me provoca Sabe que eu sou ciúme Se não fosse meu ciúme Eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho Cê não tava aí sofrendo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim Eu tô um CD de Baturité Mandando as medalhas E você aí chorando louca Pra voltar comigo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim Eu tô um CD de Baturité O homem é bom! O homem caiu Tropeçou, levantou, seguiu Chorou, mas ninguém nem viu Nasceu para superar Sem reclamar Nada desse mundo não faz existir Foi treinada pra seguir Ter um tempo no amar Sabe se valorizar Porque é Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar Do frio ou do calor Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Que acorda cedo e vai Que da vida quer mais Do que morrer de amor Se a vida lhe oferece flores Ela esconde suas dores Se arruma, maqueia e sai Do salto ela nunca quer Gosta de se vestir e se portar É sexy sem ser vulgar Sabe onde quer chegar Simplesmente ela é Mais um show com a qualidade É o tom cedo de batu É o tom cedo de batu Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar Do frio ou do calor Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Que acorda cedo e vai Que da vida quer mais Do que morrer de amor Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar Do frio ou do calor Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra É o tom cedo de batu Vai ser teste pra cardíaco Vai ser teste pra cardíaco Tem que respeitar essas mulheres do Brasil Valendo! Bandeira branca! Música 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 Música